Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área Se você não é inscrito, tá perdendo o que? Tá perdendo o que? É foda Ai, que burro, dá zero pra ele Tá perdendo tempo por quê, irmão? Se inscreve aí no canal Irmã também, não sei se é uma mulher que tá assistindo o vídeo E... Inclusive, hoje vai rolar um treino de perna Então a mulherada gosta de treinar a perna, acompanha Fechou? Vou mandar um treino Em seguida A missão é montar esse equipamento aqui, ó Vou deixar ele montado, em seguida a gente vai pintar E tamo aí, né? Eu vou ainda fazer um vídeo mais detalhado de como tá a academia Mostrar pra vocês aí As modificações, né? Que teve desse tempo pra cá Porque fazia um tempo que eu já não tava gravando Tava meio desanimado, enfim Aconteceu os BO, mas o importante é que eu tô firmão agora Graças a Deus Então, aconteceu muita coisa que eu não mostrei pra vocês Que eu vou começar a mostrar e vou atualizar vocês A academia aí já, porra, deu um upzinho legal nela E se Deus quiser, vai ter muita melhoria aí pra gente Pra galera que frequenta aqui Obviamente, né? Se você morar perto, você é de São Paulo, em Bugaçu Encosta na Street Gente, você vai ser muito bem-vindo Beleza? Mas aí, hoje vai rolar um treino de perna Beleza? Eu vou andar um treino de perna completo Tanto quadríceps quanto posterior Vou tá gravando pra vocês Espero que gostem, tá? Já assenta o dedo no like aí Fortalece o canal Fechou? Tamo junto E bora pro treino Galera, primeiro exercício Vai ser cadeira extensora Beleza? A primeira série Eu gosto de fazer uns 30 movimentos Só pra dar uma aquecida E depois A gente muda a bala Fechou? Jesus We don't go Se inscreva no canal. 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 E eu vou fazer... Na verdade, o meu coach falou pra mim fazer a mesma flexura, porém a gente não tem. Que tinha aqui na academia. Eu acabei jogando ela pra baixo, ela não tava legal, tava travando demais, enfim, acabei me desfazendo dela, tô querendo, sei lá, vender, passar pra alguém pra reformar, enfim. Então, o que nos resta é mandar flexor aqui nesse aparelho aqui nesse aparelho aqui, né, que seria em pé. Não tá tão legal, ele tá, porra, tá meio cansadinho, mas só questão de tempo, em breve vai ter uma máquina brava, uma máquina aí brabona aí pra gente mandar aquele treino de perna, né, mas essa aqui dá pra fazer também. Vão ser aqui, hein, tá meio que vai ser aqui, hein. Vão ser aqui 4 séries, sendo 2 de 12 e 2 de 10. Então vamos lá, depois desse eu vou mandar o Stiff e acompanha aí. Música 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 É isso aí galera, treinão finalizado, aí tô destruído, certo? É, meu, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Acompanha aí, mano, não se esqueça de se inscrever, velho, tem muito conteúdo legal aí pra vocês, fechou? Vai ter muito treino, vai ter alimentação, vai ter vlog, eu vou mostrar a porra toda aqui, fechou? Então é isso, tamo junto, valeu, é, todo mundo que deixa a mensagem positiva, que acredita no meu trabalho, né, que curte o que eu faço, então, tamo juntão, até a próxima e é nóis!